Agora, teve um outro fato, Glauco, que acho que a gente devia se debruçar também, e que mostra, num certo sentido, o caráter que os Estados Unidos estão assumindo no mundo, que foi a reunião da OTAN, da Aliança Militar, liderada pelos Estados Unidos, que ocorreu na semana passada, em Washington, nos Estados Unidos. E a gente está publicando hoje, em Outras Palavras, está traduzindo um texto do Jeffrey Sachs, economista, analista político e social, muito preocupante. Jeffrey Sachs não é um comunista, o Jeffrey Sachs é o contrário, é o sujeito que, depois do fim da União Soviética, ele liderou a transição ao capitalismo da Rússia, da ex-União Soviética, lá no governo do Yeltsin, um processo que gerou uma vastíssima privatização, e que acabou gerando um dos fenômenos sociais, demográficos mais dramáticos do século passado, que foi a queda da expectativa de vida da população da Rússia. Caiu em cerca de 10 anos, porque acabou todo o sistema de proteção social que tinha na União Soviética, e que foi a queda da União Soviética, abruptamente. Enfim, Jeffrey Sachs é essa pessoa, essa pessoa é um liberal crítico, liberal consciente. Aí, ele analisa essa reunião da OTAN, NATO, para os Estados Unidos, e ele mostra, primeiro, giro contra a China. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está querendo construir bases cercando a China, mostrando claramente que ela não é uma aliança defensiva, é uma aliança ofensiva para executar o poder dos Estados Unidos. Ela, de uma forma ainda mais provocativa, segundo Jeffrey Sachs, o próprio Biden resistiu muito a isso, mas no final ele acabou cedendo. A reunião decide que vai convidar a Ucrânia para participar da OTAN, aquilo que a Rússia declarou inúmeras vezes que não aceita, assim como os Estados Unidos jamais aceitariam a construção de bases russas no México, ou em Cuba, por exemplo. Tanto que gerou uma crise dos mísseis de Cuba, exatamente. Quase levou à terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, e acabou com um acordo. Então, você veja, e nisso é incrível como o Trump e o Biden se equivalem. Trump tem um discurso um pouco menos agressivo em relação à Rússia, mas muito mais agressivo em relação à China. E foi ele, concretamente, como presidente, que retomou a dureza máxima das sanções contra Cuba e que acabou com um arremedo, mas era real, de acordo nuclear com o Irã, o que tinha sido costurado no governo de Obama, com trampos e barrancos, até o Brasil tentou realizar antes, não realizou, o Obama acabou realizando, meia boca, mas existia um acordo. E chegou o Trump e denunciou esse acordo, e rompeu esse acordo, assim como retomou a política mais hostil em relação à Cuba. Então, isso aí diz respeito, não há um candidato ao outro, mas eu acho que é a decrepitude e a ameaça que os Estados Unidos representam para a paz e para a existência do mundo. O que você acha, Adolfo? É interessante isso, Antônio, quando você fala do Jeffrey Sachs dizendo que o Biden resistiu a essa ideia. E aí a gente tem uma dimensão do poder que o presidente dos Estados Unidos tem e do poder que ele não tem. O Biden, como vice-presidente, inclusive, ele foi uma das seguras mais próximas de Barack Obama, contrárias à invasão do Afeganistão. Ele falava, olha, isso daqui vai dar errado. E deu. Ao mesmo tempo, hoje, Biden, como presidente, ele é alguém que desafia a Rússia, que fustiga a China, não exatamente como o Trump fazia, que era um nível de ofensa mesmo, um nível muito baixo, mas o que ele faz em relação a Vladimir Putin também é algo como o Trump fazia com a China, como você destacou, Antônio. E esse é um problema que ilustra por quê. A gente já comentou isso daqui, mas é sempre bom lembrar por que demora para substituir um candidato como Joe Biden no Partido Democrata. Porque tem muito acordo amarrado. E quando o Biden, nesse discurso que ele fez, da OTAN, inclusive, ele citou o seguinte, como se fosse algo muito positivo, ter feito com que os países que participam da OTAN chegassem ali a pelo menos 2% de investimento do PIB no setor de defesa. O setor de defesa não é setor de defesa, é setor de ataque. Na verdade, é o setor bélico, é o setor de armas. Então, quando ele faz isso, ele está mandando um recado para a indústria de armas. Ele está mandando um recado para os doadores. Inclusive, citou alguns equipamentos militares. Ele fez isso também na coletiva. E aí, quando a gente vê esse tipo de autopropaganda do Biden, ele está mandando esse recado para os doadores, dizendo, olha, a gente tem acordos, a gente tem compromissos. E acredito até que, em termos daquilo que o Biden acredita, pelo menos a conduta política dele no passado, não seja exatamente o ideal. Não seja aquilo que ele gostaria de defender. Mas defende mesmo assim. E defende publicamente. Já no caso de Trump, também a gente tem aí, ele mobiliza muito o dinheiro do setor de defesa. Mas talvez, como ele tem uma orientação diferente em relação à questão da Ucrânia, levemente diferente também. Mas ele quer, apesar de criticar a OTAN, ele também quer ali, na verdade, puxar as quedas na frente de todo mundo. Enquanto a Europa acaba se curvando aos Estados Unidos, mas de uma forma bastante elegante, digamos assim, ou eles acham que é elegante, o Trump não tem essa sutileza. Ele vai tentar impor a sua vontade da forma mais descarada possível. Só que as guerras de um, nem sempre são as guerras de outro. Sempre vai ter guerra. Um presidente dos Estados Unidos sem guerra não existe. Então, sempre vai ter guerra, ainda que seja, por exemplo, o muro, ainda que seja você mobilizar o setor de defesa na fronteira com o México, ou nas bases em outros países, ou seja, justamente construir bases perto da China. Então, ambos disputam esse setor da defesa, esse setor bélico, para conseguir doadores, e obviamente em troca de compromissos. Porque é muito, muito, muito dinheiro. É um dos setores da economia mundial que mais lucram. Então, conforme a guerra que um ou outro vai escolher, ele vai atrair determinado doador e o outro também. Então, a gente às vezes pensa, poxa, mas não seria mais cômodo ali colocar outro candidato no lugar do Biden? Pode ser. Só que vai ter que assumir os mesmos compromissos que Biden tem com os mesmos setores. E isso não é trivial. Isso é difícil de fazer esse arranjo. E o Donald Trump também, quando ele fala de guerra e chama bilionários para conversar, gente, é sempre isso. Os dois estão tentando seduzir essas pessoas. Porque quando você fala, principalmente numa campanha, que no geral deve custar algo em torno de um bilhão de dólares, você precisa de dinheiro. E se a fonte secar, o cara não vai se eleger. o cara não vai se eleger. Obrigado.